Ah, é boa né Juju? Grande Juvenal! O que é isso aí? É um papagaio, Toninho Carlos. Ensinei a ele, ele fala tudo o que eu mando. Rapaz, cê só vive nessa vagabundade, rapaz. Vim, vim aplicar um centro de papagaio em mim, rapaz. Tu quer ver? Ô Juvenal, Juvenal, para de comer e fala Monsum. Nega! Não foi isso que eu te ensinei, Juju? Pera, pera, pera. Ô Juvenal, eu não ouvi direito. Como é que é? Juvenal, fala... Vim, fala meu nome direito. Juvenal, fala Monsum. Pede roda. Pede roda é muito... Pede roda é muito... Pede roda é muito... Pede roda é muito... Calma, não faça isso. Papagaio não tá nem... Eu só quero... Eu só quero... Eu faço de plano, eu acabei de papagaio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. O que é isso? Oi, que graça. O que é isso, hein, Didinho? É um elefante verde. Aquele elefante verde. Tu não tá vendo que é um papagaio? Olha, que belezinha. Ele fala tudo que eu mando. Então, onde ele fala meu nome? Manda. Juvenal. Juvenal, fala Zacarias. Caraca! Tudo foi isso que eu te ensinei, Juvenal. Fala Zacarias. Nanico. Nanico, Nanico, você vai vir... Calma, calma, você vai vir... Calma, calma, eu pego ele. Eu pego ele. Eu pego ele. Ele é muito alto. Eu vou botar na panela, eu vou fazer ensopado. Ei, Juvenal, ele é muito alto. Nanico, eu vou... Ele é alto. É o mais alto dos trapaiões, Juvenal. O Zacarias é alto. O que é essa confusão? Ah, que que é isso, hein? Isso é uma bicicleta de pena. Que bicicleta? Não vejo outro. Tá vendo que é um louro? Não, não tô vendo, mas é a pergunta que a gente faz. Claro, então é uma pergunta boa. De quem é, hein? É meu, ele fala tudo o que eu peço. É mesmo? É. Então manda ele falar alguma coisa. Juvenal, fala Dedé. Dedé. É. Divino. Que é isso, Juvenal? É, se enganou, ele tá falando outra pessoa. Quem que ensina ele? Não, foi outra pessoa. Fala Dedé. Dedé. Machão. 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 Vai, olha o pé do papagaio lá. Olha o pé do papagaio. Você quer brincar? Fala sobrinha. Fala café. Meu nome é Kátia Flávia. Se eu curtir vou tirar já. Alquinha. Oi. Oi, tudo bem? Fiquinha, hein? É a Kátia Flávia. Ah, sim. Será que vocês poderiam emprestar uma xiclinha de café? Oh, café? Claro. Claro. Dedé. Pega café, olha. Se não tiver café, bota cana pra nós canear leve. Só tem açúcar aí. Ah, é? Vai açúcar. Ah, então pede. Olha só, pode ser açúcar também que eu tô em falta, eu não fiz compras. Ah, mas que louro bonitinho. É comigo? Não, o papagaio é gracinha de mim. Olha que bonitinho. É, esse papagaio, ele faz tudo que eu mando. É? É o Juvenal. É? É? Juvenal, fala coisa bonita pra moça. Fala. Gostosa. Vou ajudar. Vigava todinha. Todinha. Olha, rapaz. Olha que gracinha ele, né? Você gosta de bolacha, Loro, é? Gosta? E de gosta. Ouçanta? É? Ouçanta! Ai, foi, é? Não, não? Não, não, não. Tivünk, não! Oh boy!